Nesta tarde de sábado, 27 de janeiro de 2024, estamos em Barbacena, Minas Gerais, diante da Igreja Nossa Senhora do Rosário, onde acontecerá, daqui a alguns instantes, a cerimônia religiosa de casamento dos jovens Iandra e Alain. E André Natural, aqui, de Barbacena, e o Alain Natural, da cidade de Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro, com imagens de Nestor Lopes. É um prazer, seja bem-vindo. E o chefia aqui, olha, Dona Teresinha. É um prazer revê-los. É isso aí. Olha, Dona Teresinha, avó do noivo. É isso aí. É um prazer revê-los. É, eu também. É um prazer revê-los. É um prazer revê-los. É um prazer revê-los. É um prazer revê-los. Amém. 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 Amém.